Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu tô aqui com a Priscila, nossa super atleta, treina demais. Propus um treino pra ela de 4 minutos e meio, gente. 4 minutos e meio. Sai desse sofá, vem treinar com a gente. Quero ver todo mundo replicando esse treino em casa também. Mesma coisa que ela vai fazer aqui. Pri, seguinte, 25 segundinhos de estímulo por 5 segundos de intervalo. O intervalo vai ser o tempo suficiente pra gente fazer as transições. Vamos começar? Tá preparada? Então vamos que vamos, Pri. Daqui a 3 segundinhos, Pri. 3, 2, 1, agachou, fez o afundo. Afasta um pouquinho mais um pé do outro que vai ficar mais confortável. Perfeito, a gente tá indo por tempo, Pri. Ou seja, por tempo, vai na sua pegada. Se você sentir que tá difícil, faz um pouco mais lento. Sentiu que tá fácil, aumenta um pouquinho a velocidade. A execução tá linda, continua assim. Perfeito, vamos lá. Tem mais 5 segundinhos, Pri. Quando terminar esses 5 segundinhos, você vai se posicionar no solo pra fazer a flexão de braço. Foi? Flexão de braço, mãos afastadas. Calmou? Calma que tá nos 5 segundos. Vai. Flexão, mais climbing. 1, 2, 3, 4. Cada duas pernas conta uma, gente. Ó, 1, 2, 3, 4. Boa. Flexão. Maravilha, Pri. Tá encaixadinho. 3, 4. Bora. Apoiou e fez. É isso aí, gente. Tá vendo? Se você tem muita facilidade com a flexão de braço, você até pode fazer sem o joelho no chão. Deu, Pri. 25 segundos, vira ao contrário. Vai fazer a borboletinha agora. Solo do pé colada. 3, 2, 1. Foi. Bora. Isso aí. Você vê que o tempo de transição, gente, é rápido. Você tem que ficar super antenado. Você já tá vendo o vídeo, tá conseguindo saber quais são os estímulos. Aproveita pra fazer em casa com transições rápidas. Se ficar muito difícil, diminui um pouquinho a velocidade de execução. Pri, 7 segundinhos. Muito bom. Tá maravilha o movimento. Mais 3. Faz mais essa execução, Pri. Dá a mãozinha pra mim que eu te ajudo. Pri, agora, de frente lá pra câmera, você vai agachar e aí colocar a mão no pé. Foi. Isso. Agachou, pôs a mão no pezinho. Boa. Isso. Perfeito. Procura olhar sempre com o peito bem aberto lá pra frente. Pra isso. A postura ficar bem bonita. Muito bom. Tá muito difícil, gente. Tenta não fazer o saltinho. Faz um movimento mais curto. A Pri é bem condicionada. Ela consegue. Muito bom, Pri. Mais 3 segundinhos. Briga um pouquinho que tá saindo, Pri. Deu. Respira um pouquinho agora, Pri. Você vai fazer. Respira um pouquinho. 3 segundos. 2, 1. Mão no pé oposto. Vamos subir esse cardio. Deixar essa frequência cardíaca lá pro teto. Muito bom. Se concentra. Respira. Pai. Não deixa a peteca cair. São 15 segundinhos disso aí. Quando terminar esse movimento, Pri, a gente vai deitar no solo pra fazer aquele abdômen canivete. Aquele que a mão encosta lá na perna alternada. Se concentra que tem mais 3 segundinhos. Depois você tem tempo suficiente pra deitar. Descansou. Põe o pézinho pra baixo aqui. Lembra? Deitou. Isso. Estende os dois joelhos. A mão vai lá na perna oposta. Pri. Aê. Estende os dois joelhos. E foi. Maravilha. É isso aí. Bom. Perfeito. É isso aí. Maravilha, gente. A Pri consegue. Caso vocês não consigam, faz com o joelho mais flexionado. Fica um pouquinho mais fácil. Ela tá mandando bem. É isso aí, Pri. Vamos lá. Mais 5 segundinhos só, Pri. Faz mais um lado... Isso. Mais uma do lado direito. Deu. Pode vir comigo. Pri, você vai ficar de novo de frente pra lá. A gente vai agachar e subir na pontinha do pé. Foi. Isso aí. Você vê que a transição é bem rápida, gente. Isso é importante. Isso traz intensidade. Um pouco descanso. Vamos que vamos, Pri. 25 segundinhos. Bora. Isso aí, Pri. Tá lindo o movimento. Bora. Pri, depois desse, tem mais 8 segundinhos. A gente vai fazer aquela posição de prancha de novo. E a gente vai fazer aquele exercício que o pé sai e encosta no seu amor oposta. Isso. Deu. Perfeito. Vamos vir pra posição aqui da prancha. E aí você vai tirar a mão. Lembra? Bora. Isso. Perfeito. Tira um pouco mais a mão e confia em você. Vamos que vamos. Bora. Tenta deixar a coluna retinha. Aê. Olha que bonito. Perfeito. Olha pro pezinho que tá subindo. Vamos lá. Vamos gastar energia. Eu tô ouvindo ela ficar ofegante aqui. E vocês? Vamos, galera. 5 segundinhos, Pri. Você vai terminar daqui a 3 segundos, Pri. É só apoiar o seu joelho no chão. Deu, joelhinho no chão. Agora, Pri, vai ser o último exercício do treino. A gente vai fazer a flexão de braço tríceps. Foi. 25 segundos. Tá, fácil, acelera, Prisinha. Vamos lá. Faz o seu limite aí. Quero ver o máximo. Bora. Vamos. São 25 segundos e depois terminou. Bora, Pri. Vamos com tudo. Isso. Vamos. 10 ainda. Vai. Eu sei que você consegue. Bora. Ombigo lá nas costas e sobe. Perfeito. 6 segundos. Muito bom. Mais 4 segundos. Vai que dá pra fazer mais 2 movimentos, Pri. Vamos com tudo. Deu. 4 minutos e meio, gente. Como você tá se sentindo, Pri? Jura mesmo? Pegou legal? Pô, é muito bom ouvir isso, Pri. Fico muito feliz que com 4 minutos e meio e só o peso do seu corpo, você conseguiu exatamente o que a gente queria. Ela tá ofegante, ela tá se sentindo ativa, com certeza ela deve estar com a perna com a sensação de estar queimando, tríceps, abdômen, pegou tudo. Gente, se supera, tentem fazer em casa, fica conectado no meu Facebook, no meu Instagram, nas minhas mídias sociais, no meu canal de YouTube. Vai vir muita novidade por aí. Parabéns, Pri. Valeu, gente. Um abraço. Tamo junto. Tchau.